Usopp, esse é o personagem que mais divide a fandom de One Piece, também conhecido como Goh de Usopp, ele é o atirador da tripulação do Luffy e é o principal responsável pelas cenas mais engraçadas de todo One Piece. Quando eu digo que ele divide os fãs do anime, eu realmente não tô brincando, enquanto metade da fandom acha Usopp um personagem incrível, a outra metade simplesmente acha ele forçado demais e um grande inútil. E muitos ainda o consideram o personagem mais fraco da tripulação do Luffy, citando que ele perde pra Nami e até mesmo pro Chopper, mas será que ele realmente é o pirata mais fraco da tripulação? Ele realmente tem sido inútil durante as lutas do bando, assiste até o final pra você entender as verdades que ninguém aceita sobre o Usopp. Verdade número 1 O Usopp tem sido inútil nos últimos arcos, de fato, ele costumava ter muitas funções nos arcos iniciais de One Piece, porém, com o passar do tempo, o Usopp meio que foi ficando um pouco de lado na história. O último momento relevante que ele teve foi no arco de Dres Rossa, quando despertou o seu haki da observação. Após isso, já se passaram diversos arcos e o Usopp simplesmente não fez nada além de fugir. E exemplo disso, temos o grandioso arco de Wano. Esse é simplesmente o maior arco de One Piece e o Usopp conseguiu ter o grande feito de não fazer nada relevante durante toda a história. Esse arco já possui quase 200 episódios de duração e, infelizmente, o Usopp só fez fugir e se esconder durante as lutas, sendo um completo inútil. Segundo a verdade, o Usopp é, de fato, o personagem mais fraco da tripulação. Mesmo agora possuindo o haki da observação, infelizmente parece que ele não dominou esse poder. Até porque não lembro dele usando novamente essa habilidade após o arco de Dres Rossa. E enquanto a maioria dos tripulantes do bando já tiveram grandes aumentos de poder, o Usopp ainda está estagnado. Até mesmo a Nami teve um grande aumento de força quando domou os Eus. O Chopper, utilizando as suas Rumble Balls, está cada vez mais forte. Porém, o Usopp apenas está existindo nos últimos arcos e isso faz com que ele seja realmente, infelizmente, o personagem mais fraco da tripulação. Bom, verdade número 3. O Usopp não é mais tão engraçado como era antes. Desde o seu arco inicial, ele foi visto como um grande alívio cômico no anime, sendo basicamente aquele tipo de personagem que está lá para fazer a história ser mais engraçada. Porém, chega um momento que as piadas já não são mais tão engraçadas. E é exatamente isso que está acontecendo com o Usopp. A história de One Piece como um todo está ficando cada vez mais séria. Até mesmo o Luffy, que sempre costumava brincar no início do anime, após o timeskip ficou muito mais sério. Porém, o Usopp continua sendo aquele mesmo personagem covarde, que só serve para fugir e ser engraçado. A real é que isso não tem mais graça. O Usopp realmente precisa ter uma grande evolução como personagem dentro da história. Quarta verdade, as mentiras do Usopp se tornarão verdade. O Usopp, desde o início do anime, é conhecido por ser um grande mentiroso. Eu já perdi as contas de quantas mentiras ele já contou durante a história. Porém, algo incrível que vem acontecendo cada vez mais, é que as mentiras do Usopp estão se tornando verdade. Para vocês terem noção, existem até mesmo diversos sites que mostram quantas mentiras do Usopp já se tornaram verdade. O Usopp já afirmou que existem Cerberus, e no arco de Trilabark, isso foi provado. Ele também já afirmou que dragões existem, e no arco de Panky Hazard, isso também foi mostrado. São tantas mentiras que se tornaram verdade, que se eu fosse citar todas aqui, esse vídeo teria uns 20 minutos de duração. Há muitas teorias que indicam que na verdade, o Usopp não é um mentiroso, mas sim um grande usuário de Haki da Observação, capaz de ver muito longe no futuro. Mas isso é apenas uma teoria. Quinta verdade, o Usopp terá Haki do Rei. Assim como todas as mentiras estão se tornando verdade, essa é outra que não pode ficar de fora. O Usopp já afirmou algumas vezes no anime que possui essa habilidade. Até mesmo agora, no arco de Wano, o Usopp fez novamente essa afirmação. Então já está mais do que claro que ele vai possuir essa habilidade logo em breve. Isso será um grande aumento de força necessário, até porque o coitado está precisando. E isso não será apenas um aumento de força. Ele vai evoluir como personagem ao despertar essa habilidade. Porque será provado para todos que aquele que antes era conhecido como o Grande Covarde, no fim das contas se tornará um grande e destemido Guerreiro do Mar. Que inclusive, esse é um dos seus maiores sonhos. Sexta e última verdade, o Usopp futuramente deixará a tripulação do Luffy e se tornará um capitão. Ele mesmo já afirmou isso diversas vezes no anime, deixando claro que será um capitão futuramente. Até porque como eu disse anteriormente, as mentiras já estão se tornando verdade. E essa, com certeza, não será diferente. Se pararmos para analisar, todo o enredo do Usopp está se encaminhando para ele se tornar um grande capitão. Ele já é reconhecido por milhares de piratas como o poderoso God de Usopp. A sua recompensa já está se tornando cada vez mais alta e já supera a de muitos capitães. Ele provavelmente vai despertar o seu aqui do rei. E logo logo, no arco de Obaf, ele terá sua grande mudança como personagem. Podem aguardar, pois o Usopp está cada vez mais perto de se tornar um bravo guerreiro do mar. Mas agora chegou a sua vez, eu quero saber de você. Concorda com todas as verdades que foram ditas aqui? Comenta aqui embaixo qual a sua opinião a respeito de tudo que foi falado. Você gosta do Usopp ou acha ele um personagem muito forçado? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para dar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você quer sempre ver vídeos sobre o One Piece, se inscreve e ative o sininho das notificações por toda semana. Eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre o One Piece aqui no canal. E ainda mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!